Beleza, então, aí o que aconteceu, o Frigé, quando eu era molecote ali, meus 14, 15 anos, o Frigé chegou pra mim e falou, olha, nem que você nasce de novo, você me pega. É uma frase muito forte, uma frase de impacto. Aqui em Manaus, os caras costumavam falar pra galera jovem assim, da época que eu comecei, tipo, ah, isso aqui não é pra ti não, vai treinar outra coisa, entendeu? Ele dizia que o Paulo não era pro cara, entendeu? É pesado também os comentários, mas faz parte pro crescimento, né? Quem é forte vai levar isso como incentivo pra treinar mais ainda, né? Verdade. É, se o cara tiver o psicológico meio fraco, ele desiste. Mas como nunca isso fez parte da minha vida, psicológico fraco, nunca, né, Nunca sempre foi, eu sempre bati de frente com essas coisas e pra mim foi combustível, né? Me motivou, foi até mais. Quando eu vi um negócio desse, pra mim foi um desafio que eu falei assim, é uma meta e eu vou trabalhar em cima disso. Passou mais algum tempo, eu cheguei na São Bento, eu tinha aprendido algum... Eu tava treinando muito, aí foi um negócio absurdo que eu treinava. Eu treinava muito e treinava numa disciplina muito grande. Eu treinava buscando a perfeição, a qualidade extrema, não podia dobrar praticamente o dedo do pé. Eu praticamente naquele tempo, eu praticamente eu tinha vontade de pegar em dois pedaços de madeira, amarrar no joelho assim pra não dobrar, sabe? Aquela cana assim, aquela loucura. Aqui em Manaus, a galera tinha essa parada aqui também, pô. Se fizesse com a perna encolhida, não era power move. Até hoje, tem muita gente que é assim. Eu não gosto de fazer com a perna quebrada, eu não gosto. Não, então, você percebe que no dia de hoje, a gente tem bons power moves, b-boys, muita gente que faz muito tricks e combo, power moves, salto mortal. Hoje, a molecada hoje tá muito mais completa do que antes. Tem alguns nomes aqui que eu não vou nem citar, mas a molecada tá muito mais completa. Porém, qualidade e limpeza de movimento, eles não se preocupam muito. Exatamente. Aí que os caras pecam, né? Enfim, vamos lá. O que aconteceu? Eu cheguei na São Bento uma vez, o Frigé tava lá. Eu tava treinando um absurdo de horas por dia. Já tava já muito mais na frente. Chegou um dia que ele foi lá, fez um movimento pros dois lados no palco da São Bento. Eu cheguei lá, mas em seguida, já entrei na roda pra ele. Pum, 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 fiz um movimento em toda altura, os moinhos pulando em toda altura. Ele pensou que era pro lado certo, era pro lado errado. Aí, quando eu parei, eu falei assim, agora você vai ver o lado certo. Aí, eu fui lá e pum, pum. Esse moinho, na época, em 95, 96, era pouquíssimas pessoas no Brasil que tinham condição de fazer esse moinho. Só que eu treinasse mesmo pra valer. E eu fazia já pros dois lados. E o Frigé, ele fazia, mas fazia batendo. O dele era baixinho. Não era tão bom quanto o meu. Desculpa. E ainda tinha um porém. O Frigé, ele girava de mão, mas a bananeira dele era assim. A bananeira dele era assim. Mas ele girava de mão, bem. Mas a bananeira dele era assim. A minha já era na zero. E ele girava pouco de cabeça. Porém, fazia pros dois lados, travando, foi o descotovelo, giro de mão. Os moinhos pulando, o trex pros dois lados. E... Só que ele não é... Alguns movimentos eu sabia que não era o forte dele. Então eu falei assim, opa. Agora é hora de eu pegar ele no ponto fraco dele. Peguei ele na frente de todo mundo. Fiz Flé, bananeira. Catei no Flé, girei de cabeça. Esses dois eu sabia que ele não tava bom. Mas nas outras coisas ele ganhava de mim, disparado. Só que ele era um cara de tipo assim. Se você me quebrou nisso, eu tenho que ganhar de você nisso. Se eu não ganhei de você nisso, eu perdi hoje. E nisso ele demonstrava que perdeu mesmo assim, pra todo mundo ver. E nisso o meu nome foi lá em cima. Porque aí ele ficou com raiva, muito nervoso, muito nervoso. Porque ele gostava de trocar, né? Você fazia, ele ia lá, apagava, ele te quebrava. Nesse dia eu girei de cabeça, falei, gira. Ele não girava tão bem quanto eu. Aí eu falei, opa, um ponto pra mim. Aí fiz Flé, bananeira, catei no Flé. Eu falei, faz. Ele não fazia. Falei, dois pontos pra mim. E tinha pegado ele nos moinhos pros dois lados, leve, leve, leve alto. Aí ele tomou um perdido nesse dia, uma desvantagem. Ele tinha movimentos pra mim quebrar. Mas ele não gostou e ele tomou esse perdido. Enfim, pra resumir, o Frigé foi um dos melhores caras que teve aqui em São Paulo, a nível São Paulo e Brasil e mundo. Porque ele era um dos caras que, pelo jeito dele folgado de ser, ele motivava eu e o Cocada. E ele chegou um tempo aqui em São Paulo que ele queria rachar só comigo ou com o Cocada. Porque o resto, todo mundo ele zoava, mas ele zoava a ponto de humilhar mesmo. Ele era muito bruto. Ele era que nem um trator. Se ele chegasse numa roda, visse algum molecada que treinava comigo e eu montava, ele falava assim, não, então você vai tomar. Você vai tomar pra você aprender. Pra você falar pra ele que quando eu ver ele eu vou pegar ele. Era desse jeito, era uma rivalidade muito grande que nós tínhamos naquele tempo, né? Era uma coisa muito... Isso aí é questão de hierarquia, né? É verdade. Naquele tempo tinha muito isso. Aí que entra a frase do sabotagem, né? Respeito é pra quem tem, né, mano? Então, naquele tempo tinha muito isso. Depois eu rachei com o Frigé mais umas três vezes. A gente ficou pau a pau. Eu já me elevei o nível dele. Aí chegou um tempo que eu tinha movimento que eu quebrava ele. Ele tinha movimento que ele fazia que eu não fazia. Eu comecei a catar movimento que ele também não fazia. E nós ficamos em pé de igualdade. Pra quem falou que eu não chegava nem perto dele, nós ficamos em pé de igualdade. Entendeu? Aí chegou um tempo aqui que ele falava assim, ó. Cadê careca, cadê cocada? Pegava na roda e falava, cadê os caras? Ah, tem eu, tem fulano, tem esse cano. Não, vocês são tudo báfano. Vocês, se vocês quiserem, apaga logo essa sequência aqui. E naquele tempo, o que ele fazia pros dois lados, no Brasil, era poucos caras que tinham condição de pagar. Entendeu? Pouquíssimos caras a nível de Brasil. O cara era muito forte. E muito ousado. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Teve uma vez que nós foi num evento em Santos. Saímos aqui de São Paulo. Fomos pra Baixada Santista. Nós somos irmãos. Aqui nós se juntas, São Paulo, capital, e vamos rachar com os caras daqui. Então aqui, esquece a treta. A treta nossa é lá. Aqui nós somos... Tá bom? Tá bom. Cheguei lá, fiz uma sequência lá, ninguém pagou. Aí um cara encrespou com ele, pra você entender o que era esse tal de frigé. Quando eu falo que o cara era top, é porque o cara era top. Ele era o cara do futuro. Ele tinha a mente no futuro. Ele... O cara chegou lá, girou de cabeça, tirou blusa, tirou roupa, dormiu no pião assim, ó. Falou pro C, mano. Ele entrou, ele falou assim, abre. Abre. Abre, abre, abre a roda. Aí eu peguei e falei, gente, pode abrir. Se o cara tá falando pra abrir, abre. Abre, abre, abre. Olha, ele chutou um parafuso, chutou um parafuso e desceu direto pro moinho. Eita. Desceu direto pro moinho naquele tempo, subiu no pião de cabeça aqui, ó. Zuncou e saiu no flare de cotovelo. Saiu no flare de cotovelo e subiu no flare. Quando eu vi aquilo, eu me arrepiei todo, que eu pensei, se ele fizesse pra mim, eu não ia pagar. Eu falei, pô, eu e o Cocada, o que é que nós íamos fazer? Mas como a gente tinha algumas criatividades, algumas inovações que nós treinava, alguns movimentos novos, nós íamos tentar trocar. Mas ele era um cara que ele treinava pra, você entendeu? Pra zoar mesmo. Dependendo do cara, ele fazia parar. Ele fazia parar. Enfim, pouco tempo depois, o Frigé teve umas tretas lá na vila dele lá e tal. E começou a andar com os caras que andavam com arma, com revólver. E aí ele era um cara que não levava muito desaforo pra casa. Se os caras vinham levantar os pão, ele também sacava de arma e dava tiro. E nessa ele acabou, numa briga lá, acabou matando um menino. O Frigé tinha 16 anos, era menino. Bem molecão. Acho que não tinha nem 17 anos. E naquele tempo ele acabou tirando a vila de um menino por treta. Mas briga de besteira, sabe? Pavio curto e aquela coisa que ele calou da raiva ali. Foi lá e fez besteira. Depois que ele tava na quadra jogando bola, os parentes do menino foi lá. Quem é o Frigé? Sou eu. Ele tentou correr, deram um monte de tiro nas costas dele e acabou morrendo. Então ele morreu por uma fatalidade, mas uma... Foi um crime, foi uma coisa assim que, sabe? Realmente por um motivo muito pequeno, sabe? Poderia estar com nós aqui até hoje. Mas enfim, a gente acabou perdendo o Frigé, que foi um dos maiores nomes. E foi um dos caras que... E o Cocada, a gente ia crescer. A gente já tava quase chegando ali perto de ser amigo. Já antes dele partir, já perto de fazer amigo. Porque era que nem aquela história do Cocada. Já que não pode ir com ele, junte-se a eles. Mas naquele tempo ele podia rachar comigo e com outro. Mas ele também era inteligente. Ele entendia que se o nível do cara era muito alto e ele se juntasse com o cara, ele ia ficar mais forte ainda. Também ele era inteligente, né? Assim como grandes grupos se fazem união, fazem parceria e fortalecem mais, o break também naquele tempo era assim. Compreende? Sim. Mas enfim, o Frigé se foi, a Detroit Break foi desmanchada. Desmanchada, o grupo Detroit Break, cada um foi pro seu lado. O Cocada foi pra um lado, eu fui pro outro. Aí a gente acabou formando com a rapaziada que treinava mais perto de mim, a Die Hard Crew, que foi em 99. Começamos a se preparar a coreografia pra poder disputar o campeonato que teve lá no Sesc Itaquera, né? Que foi esse campeonato que foi a batalha do ano, que foi um dos melhores eventos que nós tivemos mais organizado do que aquele de 93, né? Foi, vamos dizer, o campeonato nacional mais organizado, vamos dizer assim, né? Que aconteceu no Brasil. Tivemos jurados da América Latina, também julgando, né? Um deles foi o Gonzalo. E tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, dançar em cima de um palco, né? Pra multidão. E o que foi bacana, que nesse período de 99, o meu nome já tava muito em alta, né? Eu já tinha um nome, uma positividade de quem eu era, dos movimentos muito grande, né? Eu já tava num nível muito bom. Quando eu apareci com a minha CRIU uniformizado, tudo bonitinho, fazendo coreografia, a galera lá embaixo se identificou muito. E outra coisa que destacou naquele dia a minha CRIU, foi que quase tudo que eu fazia, eu fazia pros dois lados. Eu fazia pros dois lados. Tanto é que o Cocada, que participou com o grupo dele, o Cocada foi lá e mandou pros dois lados, também. Então, e isso que elevou mais o nível do campeonato, né? Porque, quando editou isso, acabou o evento, e mandou isso pro Brasil todo, os caras falaram assim, nossa, São Paulo tá com um nível de cara muito bom, né? Pra América Latina e pros outros países. Mas esse de 99 realmente foi um dos que impulsionou muito a minha carreira, né? Ficou bacana. Foi onde deu uma visibilidade pro Brasil todo, né? Eu lembro que esse foi o primeiro vídeo que eu vi, assim, das batalhas lá. Foi esse 99. Aí muita gente aqui em Manaus também viu primeiro esse vídeo, não viu nada antes. Porque antes era tudo festa, né? Dentro de boate, né? Da Ceteria. Não era campeonato, né? Não, não. Então, quando... Olha, cara. Quando apareceu esse vídeo aí, vocês rachando no palco e tudo. Mano, tá doido. Se bem que aqui em Manaus, muita gente já fazia, né, mano? O pau remover 99. Muito foda, pô. Assim, né? Como vocês faziam em 99 pros dois lados e tudo, pô. Só que aqui em Manaus, devido ser muito afastado do sul, né? De São Paulo, era muito difícil sair daqui, pô. A galera não tinha dinheiro, não tinha patrocínio. Naquele tempo era bem difícil. Demais. Mas era... Já tinha assim, né? O que acontecia aí é que tinha aqui também, só que os estados não se batiam, pô. Porque nenhum ia pra... A gente não ia pra aí e vocês não vinham pra cá. Entendeu? Mas quando eu comecei, eu cheguei a ver vídeo de 99 daqui e vi vídeo daí. E dá pra ver que ia pegar uma faísca muito grande se se encontrasse, mano. Mas não se encontrava, né? Infelizmente. Então, quando foi em 2000 e... Não me fala a memória, 2000 e... 2002. Isso, 2002. Nós estávamos aqui no campeonato pelo Rony, né? Que tinha feito o campeonato de 99, 2000, 2000 e 2002. E aí eu vi o pessoal do Belém do Pará, o estilo de Belém. Eles colaram aqui e já chegou regaçando na roda, mandando 30 loucos e 30 loucos de cotovelo e vindo buscar os caras. Tipo, quem é o melhor, nós chegando, chegando. E aí eu acabei rachando com os caras, né? E aí o que foi legal é que os caras resgatou lá do Raul Gil. Os caras falaram, pô, meu, a gente vê você desde o Raul Gil, que nós te acompanha. Então nós somos praticamente fãs. Você é bom, mas nós ficamos bons também. E aí o bicho pegou. E o bicho pegou porque eu falei assim, ó, vocês podem ser bons. Vocês podem ser bons, podem ter acompanhado a gente, tudo. Mas aqui em São Paulo, quando o cara chega de fora, o cara tem que chegar na moral. O cara tem que chegar aqui no sapatinho. E os caras chegam aqui no alvoroço quebrando todo mundo, cara. Então, olha, não é por aí. Não é por aí, entendeu? Não é por aí, não é assim. A força do açaí. É, depois pegamos uma amizade. Mas eu sempre tive esse sentimento que aqui em São Paulo, quando a gente estava na roda, os caras tinham que chegar no sapatinho, respeitando, tinham que chegar na miúda, entendeu? Também, eu tive a felicidade de poder mostrar muitas coisas que eu treinei num campeonato muito importante, que foi o Master Crew. Né? Master Crew foi um dos melhores campeonatos que teve aqui em São Paulo e no Brasil. Assim, a nível de organização, né? Até hoje, né? Os campeonatos mais organizados. É, até hoje, né? Um dos eventos... E eu gosto dos caras... Sou suspeito de falar, né? Do Bispo, do Fê, dos caras, né? Que fazem o Master Crew. Inclusive, o DJ deles, o DJ Brown, é meu vizinho aqui, né? Então, assim, um dos melhores eventos que me impulsionou também nos meus movimentos foi o Master Crew. Primeiro foi os campeonatos do Rony, que foi a Batalha do Holanda, a Batalha Final, e depois os Master Crew. Foi um dos campeonatos que eu agradeço muito. Tanto é que esse mês, tem um coreano que mandou no meu PV uma foto de 2002 e uma super homenagem que ele fez no YouTube que tá lá, né? Na página dele no YouTube na Coreia. E ele viu eu aqui como uma referência, como um Ronaldinho, um fenômeno na época, né? Como uma referência, como um fenômeno aqui do Brasil, como uma representação muito grande. também tive uma das indicações também, fui indicado ao primeiro Red Bull que o Pelézinho participou. Eu fui também um dos nomes cotados pra rachar direto a Red Bull, só que tinha Careca, tinha Pelézinho e tinha outros b-boys. E aí, por votação, o nome do Pelé suava mais como futebol, o Pelé, né? O Rei Pelé. Então, foi o Pelé, mas o Pelé também é meu amigo, né? Eu acho que ele representou muito bem, né? A gente precisava ter essa oportunidade de ir lá no campeonato e mostrar o que o Brasil fazia, mas eu também acredito que se eu tivesse a oportunidade de eu tivesse disputado lá com o Si, qualquer um lá, você tinha destruído, porque os nossos dois lados era uma das coisas, é o destaque do Brasil. Não é a coisa mais forte. oportunidade lá pra gringa, né? Porque na gringa não se costumava ver em 2005 ninguém fazendo, né? Perfeito. Quando o Cocada foi disputar o Cabibó e os campeonatos importantes na Coreia, que o Cocada chegou lá e fazia tudo pros dois lados, os caras paravam. Os caras faziam assim, os caras respeitavam. Os caras falavam assim, mas esse cara é de outro planeta, velho. Porque boa parte do mundo não fazia pros dois lados. O nosso destaque foi pros dois lados, né? O Brasil, o destaque do Brasil, dois lados. Mas assim, só pra não esquecer, em 95, Goiânia, primeiro em 93, vieram aqui, trava pros dois lados, trex, mui pulando, flé pros dois lados. Goiânia, vieram e criaram. Em 98, aliás, desculpa, em 93, Goiânia fez tudo isso. Depois, eles vieram aqui em 95, mas não os mesmos de 93, outra galera, e fazia flé louco e caía. Flé louco, pum, caía. Aí os caras falaram assim, os caras que estão lá em Goiânia, os caras já jogam um monte e pegam no flé. Eu falei, nossa, meu Deus. Começou a treinar eu, Cocada, da Frigé, os melhores, né? E todo mundo começou a treinar louco. Pum, 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 todo mundo começou a treinar. Frigé pegou, Cocada pegou, eu peguei mais ou menos. Depois, treinei muito, 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 e tive a oportunidade de ser, depois de Goiânia, eu fui um dos primeiros, assim, que chegava nessa ambiente e fazia flé louco voando. E fui um dos primeiros do Brasil também a fazer moinho louco, né? Em 96, eu já fazia flé louco, twister, descendo do moinho e pulando, e moinho louco subia pro flé e catava perfeito, coisa que ninguém no Brasil fazia ainda. Aí depois veio Cocada, veio um monte de gente fazendo, né? Mas, essa revolução que São Paulo teve foi muito por culpa de Goiânia. Inclusive, quando foi em 98, que eu estive lá em Goiânia, num racha de São Paulo versus Goiânia, chegamos lá, a gente acabou rachando com os caras de Minas, e eu lancei dois tempos de louco lá em Goiânia. Ninguém fazia. É claro que tinha um cara que fazia, mas ele tava machucado, que era o Neneca, que foi o cara que criou as travas de flé. Ele criou a trava de flé, moinho pulando pros dois lados, treques pros dois lados, então ele, o Neneca, um dos caras mais revolucionários da época que eu conheci, que impulsionou o Brasil a treinar pros dois lados, Biboy Neneca. Aí veio o Neneca, veio o irmão dele, o Jean, veio a rapaziada de Goiânia fazendo pros dois lados, né? Mas, assim, Goiânia que impulsionou o crescimento de São Paulo e a evolução. Veio de Goiânia pra São Paulo. Essa evolução dois lados foi criação de Goiânia, e então São Paulo foi treinando em cima das ideias novas que vinham de Goiânia. Depois São Paulo cresceu muito, voltou lá, rachou com os caras de Goiânia, mostrou que tava até melhor por conta das ideias dos caras. A gente conseguiu evoluir nesse sentido. E os caras respeitou, e aí o nome deslanchou, né? A gente fez... A gente chegou a fazer muito trabalho, chegou a ter bastante patrocínio, a nossa CRIU se organizou cada vez mais, tivemos... fizemos bastante trabalho importante, muito comercial, muita televisão, muito trabalho de grande expressão a gente teve, né? A nível nacional. E esses trabalhos, eles nunca foram expostos não, né? Porque naquele tempo era difícil, né? Internet, essas coisas, né? Olha, a gente tem um monte de trabalho que a gente fez bacana, que a gente tem no YouTube eles, né? A gente teve trabalho que a gente fez pra Nike, a gente teve um trabalho que a gente fazia abertura do Paulistão, do Campeonato Paulista, os melhores do ano aqui no HSBC, a gente teve uma abertura que nós fizemos pra os melhores do ano da MTV, então, assim, esses trampos nós temos tudo documentado, tá tudo bem a tudo, né? Ah, beleza. Vários trampos. É, e várias e várias e várias apresentações importantes em alguns lugares importantes. Agora, uma das coisas que me brecou, porque eu saquei que desde lá, menino, aqui a cultura não tinha investimento suficiente pra você falar assim, agora eu tô bom, eu vou dar aula e vou viver de break. A gente sempre sacou aqui que teve alguns projetos sociais, sim, teve várias ONGs, várias FEBEMs, várias instituições aqui pra você poder dar aula e ganhar uma grana, só que um projeto aqui em São Paulo é assim, uma hora tem, uma hora não tem. Uma hora você tá contratado aqui por 10 meses, depois acabou o contrato, você tem que esperar virar 3, 4 meses, se chegar a eleição, virar os políticos, é outro país que sai, quem chega demite todo mundo que está, troca tudo, com isso a cultura aqui em São Paulo é precária, no Brasil, vamos dizer assim. É, todo lugar, aqui acontece a mesma coisa. Então, o pessoal me pergunta muito, pô, careca, mas como é que você não viveu da dança, cara, eu tive colegas meus que eles chegaram a ser supervisores, chefe dos projetos culturais aqui, os caras veio atrás de mim, careca, você e o cocada, você tem que estar dando aula, vocês tem que passar o conhecimento adiante, vocês são popstar, vocês tem que dar aula disso, vocês tem que ensinar pra molecada, tudo que vocês sabem, vocês tem que passar, vocês tem que viver de break, se vocês não viver de break, quem vai viver? Se vocês não ganhar grana com isso, eu falei, bom, eu tinha entrado numa empresa, e tava trabalhando de boa, ganhando um pouquinho, mas tudo certinho, bonitinho, com mulher, é filho, um monte de responsabilidade, eu falei, bom, se a empresa me mandar embora, eu vou entrar nos projetos sociais aí pra dar aula, porém, eu só vou pegar projeto sábado e domingo pra dar aula, e o cocada, tinha uma filha só, tinha acabado de ser parada da mulher, o cocada dava aula quase todo dia, e naquele tempo, os caras ganhavam muita grana aqui em São Paulo, com os projetos, né, o cara dava aula em uma febem aqui, em outra ali, em outra ali, em outra ali, o cocada chegou a mobiliar uma casa, comprar um carro semi novo, comprar uma moto, ele tava muito bem de grana, e eu tava ali na humilde, eu falei, não, se a empresa mandar embora, eu vou dar aula, se não mandar embora, eu não vou pedir conta, né, aí peguei e falei, bom, eu não vou pedir as contas, não vou pedir arredo, o que que eu vou fazer, eu vou segurar a onda, peguei vários projetos, fiquei dando aula de sábado e domingo, em vários projetos, o projeto acabava, e eu continuava com o meu trabalho, pra encurtar o papo, resumindo, eu tô ainda nessa empresa há 20 anos, na mesma empresa. caraca, já se te perdia das contas, né? Você entendeu? Pois é, eu tô nessa empresa já vai pra 21 anos, e eu posso falar de boca cheia que ininterrupto, sem tirar de dentro, como diz o outro, certo? Agora, amanhã, depois, o futuro pertence a Deus. Agora, eu reduzi muito os meus treinos, porque eu comecei praticamente com 10 anos, e hoje eu tô com 41, né? E eu tive uma lesão muito grave nesse braço, uma lesão crônica. Fiz tratamento com um especialista em ginástica olímpica, com um ótimo médico esportivo, fiz ressonância magnética, tomei injeção, fiz fisioterapia, uma série de coisas. Realmente, eu não consegui tirar a dor 100%, porque é uma dor crônica. E pra mim, fazer fler, fazer os movimentos, eu teria que tomar muito anti-inflamatório, muito remédio, o que eu não quero, né? Estar tomando. E aí, com isso, eu reduzi o meu, reformulei o meu treino. Por exemplo, top rock, footwork, freeze, treino um pouquinho. Dito de cabeça, os munho pulando, também treino. E o que eu mais migrei agora, mais mesmo, pros exercícios. Agora, eu peguei pesado nos exercícios. Pelo menos pra manter o corpo legal, né? Pulo muita corda, muita flexão, uma série de exercícios que eu faço quase que todo dia. E é assim que eu tô levando, entendeu? A minha vida hoje. Reduzi muito do que eu treinava, que nem eu falei pra você, eu comecei menino e depois fui constituindo família no meio do caminho, treinando, treinando, treinando. Entrei pra empresa, deixei os colegas na mão, porque os caras queriam que eu fosse junto com eles pros projetos. só que o projeto eu via que uma hora tinha, uma hora não tinha. Eu falei, não, eu prefiro ganhar pouquinho, eu prefiro tá pingando um pouquinho aqui de dinheiro que eu cuido da minha mulher e dos meus quatro filhos e o pouquinho eu tenho do que uma hora tem projeto, outra hora eu tô passando chapéu, tá pedindo moeda, uma hora tá sem nada. Eu falei, bom, eu sempre vi que a cultura é deficitária no nosso estado aqui no Brasil, e poucos colegas conseguem viver realmente aqui da dança, conseguem prosperar, crescer, evoluir, poucos. Se nós for falar aqui quem evoluiu, quem ganhou dinheiro aqui hoje no Brasil, Pelé, Neguinho, quem mais? É um ou outro no Brasil aqui que ganhou dinheiro mesmo, que teve ali alguns contratos importantes ali de grana relacionado à dança. É muito pouco, é muito pouco. Pra um Brasil enorme que a gente tem, então você vê que é muito difícil você estar vivendo de projeto, dos projetos sociais que tem aqui no Brasil, é muito difícil. Mas embora tenha alguns colegas que ainda vivem só de dança, de aulas, tem alguns colegas da minha aqui, por exemplo, que dá aula em algumas escolas aqui e tem muitos anos, entendeu? E continua com o projeto. Então, mas assim, investimento na cultura, tanto aí quanto aqui, é muito pequeno. É demais. Então isso me assustou. Isso me assustou. Eu fico preocupado com esse negócio porque hoje em dia, é um pouco mais fácil correr atrás de sobreviver da dança, não de viver dela. Viver dela é uma coisa bem mais longa, né? É verdade. É tipo como o Neguinho, o Pelazinho e o Tão, eles estão vivendo da dança, não sobrevivendo, mas tem muita gente sobrevivendo. Tipo, uma hora sobrevivendo. Uma hora pega um patrocínio, mas que não dura para sempre. Não, é mais um projetinho mesmo para dar aula. É mais um projetinho. É. E isso é preocupante para caramba, porque muita gente se frustra com isso nessa geração de agora. essa geração de agora não é que ela é fraca de mente, mas é um pouco despreparada, a gente não se prepara um tanto para tudo isso. Tanto fisicamente, treinando, quanto nessa questão aí de viver da dança. A galera não se organiza na questão de falar bem, ter um portfólio para comprovar que ele é um dançarino profissional. Porque não basta o cara ser bom na prática só, né? Tu é bom na prática, dançando, faz tudo, mas se tu não tiver como comprovar em documentação e falando, tu não vai ser um dançarino profissional para quem vai querer te contratar, né? E hoje em dia é tudo fácil fazer isso, né? Mas tem muita gente que não faz. Então, essas pessoas, algumas falam assim, ah, hoje em dia é difícil viver da dança por causa que ninguém apoia. Só que as pessoas só vão apoiar quem dança se realmente a pessoa fizer pelo lado certo, né? For organizada, realmente mostrar ser profissional, né? E íntegro, né? Trabalhar direito e tudo, né? Porque a dança em si, ela não tem valor no Brasil, aqui. Então, se a gente mesmo não correr e fazer do lado direito mesmo, fica mais difícil, né? Viver dela, né? Esse é o meu ponto de vista, mas no teu ponto de vista fala um pouco sobre isso. Eu acho que você está certo, eu acho que você está certo. Infelizmente, poucos b-boys aqui estão sobrevivendo da cultura, das aulas que eles estão aí passando na semana para os alunos, né? dão aulas, fazem espetáculos, né? Dão aulas, fazem espetáculos, por conta dessa pandemia está uma loucura, praticamente as aulas... A pandemia lascou, né? Tem alguns colegas meus que estão trabalhando, fazendo aula da casa, né? O aluno vai na casa dele, ele de cá e faz aquela... aqueles exercícios online ali e alguns treinos que é possível você fazer até na sua sala, né? Pois é, até isso a pessoa teve que se adaptar a essa época, né? Mas tem gente que não se adaptou a isso, não sabe usar a sua rede social para ganhar dinheiro em cima do talento dele, do que ele faz. Aí esses ficam ilhados, né, mano? Fica difícil. É verdade. Não, o break no Brasil sempre foi muito difícil. Desde quando veio dos Estados Unidos para cá, que a gente teve também uma grande resistência aqui em São Paulo, foi muito difícil, né, para os primeiros b-boys permanecer lá na 24 de maio, na São João, na São Bento, foi muito difícil para ocupar o espaço e para o pessoal entender que a gente não era marginal, a gente não era bandido, ladrão, a gente não, a gente era artista, dançarino, né? arte, arte educador, professor, né? E foi muito difícil aqui em São Paulo para a gente conseguir respeito, né? Porque até então, no começo, o pessoal que me antecederam, os grandes mestres, que viram a cultura nos Estados Unidos e trouxeram aqui para o Brasil e começaram a dançar, os caras sofreram perseguição, o cara tinha que correr, o cara dançava na rua, o cara era marginalizado. Cara, foi muito difícil, né? No início, para os grandes mestres, por exemplo, o Nelson mesmo, se você ver a história do Nelson e de outros iniciantes aqui, que começaram realmente aqui divulgar o hip hop, o break aqui, foram um dos caras que puxaram mesmo a parada, o compromisso, a responsabilidade de estar na rua ali divulgando o break mesmo e que o break totalmente era da paz, não era uma coisa de marginal, de cara criminoso, praticamente, o cara vagabundo, a gente teve que quebrar tudo isso através da dança, né? Mostrando que a dança veio para somar. E até hoje, né? Acontece um episódio aqui, outro ali que a gente tem que quebrar esse paradigma de novo, esse preconceito, né? Você vê que coisa? A gente tem que provar que a gente não somos marginal, a gente tem que provar que a gente é artista, né? A gente tem que provar o tempo todo para você ver como que é, né? E ainda mais pegando um pouquinho o gancho desse preconceito contra os negros, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo isso que está acontecendo lá, se a gente trazer hoje para o lado do break, a gente também sempre sentiu, sempre viu o pessoal se escondendo, achando que a gente ia roubar alguma coisa, o cara é preto, o cara é marginal, o cara é bandido, e a gente também sempre sentiu um certo preconceito já por a gente ser da rua, né? E dançar na rua. Sim. Então, para você ver, olha a dificuldade que a gente enfrenta, né? Esse, bom, essa parada que aconteceu, esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos lá, com o americano lá, que o policial fez aquela... O George Floyd. É, o George Floyd lá. Foi só mais um episódio em que a população está nada mais não menos reivindicando uma coisa que já vinha acontecendo há anos, né? Foi foda, né? Foi baixa essa parada lá, né, mano? Porque o policial errou muito feio ali, né, mano? Cara, o que ele fez ali, cara, não se faz, velho. Não se faz. É que, assim, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ainda, o negócio lá é muito feio, o racismo. É muito feio lá. Só que, assim, se você for comparar números definitivo, você vai ver que aqui no Brasil é pior. Porém, aqui, parece que a gente está adormecido. É. Está levando um tapa na cama, está sendo escorraçado, está sendo zoado e aqui a gente fica na boa. A gente, de 10 casos, um vai na mídia. De 20, 30 casos, um, o outro aparece e tal e não dá em nada. Mas nos Estados Unidos... Tanto é que aconteceu, né, esse caso recente da patroa lá que deixou o filho da mulher que também era negra morrer. A mulher é branca e não aconteceu nada com ela. Pagou uma fiança e ficou por isso mesmo. Está solta. Está solta, né, porque ela é branca. Se fosse uma senhora negra, estava presa, não tinha como sair, não tinha grana para pagar a fiança. Se fosse a empregada dela que tivesse deixado o filho da patroa. E a mulher ia... E ela ia trabalhar para a mulher ficar permanecendo na cadeia em muito tempo, né? Para você ver a loucura que é aqui no nosso Brasil. Pois é, né? E a mulher é figura pública, né? Mulher do prefeito da cidade. Olha, prova que você vem. Você acha que uma loira daquela, com a grana que ela tem e o nome, você acha que ela fica presa? Não fica. Não fica. Você entendeu? Pelo dinheiro que ela tem a condição, infelizmente, a impunidade acaba dominando. Você entendeu? É muito complicado tudo isso, cara. É uma inversão de valores, né, mano? É, para você ver, né, cara? É muito complicado. A gente... Infelizmente, ainda, eu não sei, cara, que diabos tem o ser humano de achar que, por questão de pele, cara, ele é mais do que o outro. Eu não consigo entender isso, cara. Eu também não, mano. É difícil, né, mano? Porque em todo lugar, pô, tem pessoas da pele clara, pessoas da pele escura e tem gente... Todo tipo de gente faz coisa errada, pô. Só que, às vezes, com os negros, né, mano? Acontece coisa pior, né, mano? Porque, às vezes, o cara é perseguido. Só de entrar numa loja, o vendedor já chega ali e persegue o cara toda hora e tal. Entendeu? O cara já começa a ver por aí, né, mano? Eu tenho a pele clara, pô, mas a minha mãe é negra, pô. Muita gente não sabe, entendeu? Então, eu comentei um post no Instagram um dia desse aí e... Foi um cara comentar em cima do meu comentário e me chamou de racista, entendeu? Aí eu falei, como é que eu sou racista, pô? A minha mãe é negra e isso aí vai ser o tamanho de hipocrisia da minha parte, entendeu? Mas normal, né? Quando a pessoa não conhece a outra, aí ela vai e fala, né, o que acha que... É, rede social, o cara ataca, né? Não tá se vendo praticamente, o cara vai lá e ataca, escreve o que quer, né? É. Mas na vida real acontece foda, né, mano? É difícil, mano. Isso daí... É mais uma barreira que nós temos que superar, né, cara? Nós temos que superar, porque a cultura hip-hop ela tem vários elementos e eu acredito que o hip-hop veio pra somar, entendeu? O bom do hip-hop é isso, que você consegue juntar numa roda o negro, o branco, o japonês... Todo mundo, né, mano? Todo mundo. Todo mundo. Então isso que é o mais bacana da dança, né? Da cultura nossa. Eu já dancei com tanta gente importante mundialmente falando que quando você tá numa roda você não vê diferença de cor, de raça, né? Aqui, eu tive uma oportunidade de dançar com o T-Andy, tive a oportunidade de rachar com o B-Boy Sá. Tive a oportunidade de dançar junto com o Curtis Brown, né, com os caras da New York City. Então, assim, cara, é a maior besteira, cara. Mas é assim, de qualquer forma tem que ter protesto. Tem que ter luta. Nós temos que deixar de abaixar a cabeça e tem que protestar. Nós temos que deixar bem claro que isso é uma coisa que acabar não vai, mas tem que diminuir o máximo possível. Foi muito foda esse episódio aí, né, mano? Porque foi na luz do dia e todo mundo vendo, mano. Gravando, filmando. Todo mundo vendo. Não foi como acontece em episódios passados, né? Alguns no beco ali no escuro, a polícia aborda o cara por nada e faz ali e fica por isso mesmo, né? Já pensou, cara? Isso aí atingiu muita gente, né, mano? No mundo todo. Muita gente se sentiu ofendido, né? É, porque o cara sem resistência nenhuma perdeu a vida. É, alegaram alegaram que ele resistiu à prisão, mas no vídeo, eu até fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando que o vídeo que ele tá abordado ali não resiste à prisão, entendeu? Não, não resistiu, não. Foi só no começo ali pra pôr a algema. Depois que ele botou a algema, ele já tava ali na mão dos caras, não tinha mais o que fazer, ele não conseguia fazer mais nada. Aquela maldade ali foi só pra dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu, eu que tô com o controle, eu faço o que eu quero da tua vida. E o cara acho que não tinha noção que aquilo ali ia tirar a vida do cara e tirou. Olha a loucura. Pois é, e depois descobriram na autópsia do Jorge lá que ele tava com o Covid, né? Então, aquela sufocação que ele tava tendo ali no momento também, uma coisa foi levando a outra, né? Contribuiu pro cara ter... Perdeu o ar mais rápido, né? Perdeu o ar mais rápido, porque... Mas é foda, mano. Esse assunto é... difícil, né? Mas eu queria agradecer o bate-papo nosso. Se você depois quiser alguma informação, a gente volta a se falar pra você depois editar. Sim. Tá bom? Mas obrigado aí pelo bate-papo aí. Eu que agradeço. Cara, eu também agradeço pra caramba, porque foi mais de uma hora de conversa, hein? Foi mais de uma hora e pra mim, que sou teu fã, pô, de mil e ano, é doido, é... É sem explicação, entendeu? E eu acho que vai contribuir pra uma galera aqui de Manaus que assiste, uma galera que também não é de Manaus que assiste o canal, te conhecer, as coisas que tu contou aqui, as histórias, são coisas que eu não sabia, pô. Então, assim como eu tô surpreso em saber aqui, as pessoas quando assistirem, elas vão também conhecer, né, essas histórias todas, que é só uma ponta do iceberg, né? É, pelo nosso tempo, eu não cheguei a contar tudo e tem muitas histórias, né, tem muitas histórias de treino, tem muitas histórias de estratégica, eu também não cheguei a falar pra você que quando eu ia treinar eu levava um caderno, anotava tudo de forma sistemática, eu tinha um controle absoluto, absurdo, tinha semana que eu treinava só pra um lado, semana que eu treinava pra outro lado, semana que eu treinava só sequência, tinha semana que eu treinava só descalço, pra aperfeiçoar, tinha a semana da criação, e aí vai. Exatamente, mas é isso, muito obrigado, viu? Então, rapaziada, essa aqui foi a segunda parte da entrevista aqui com o Careca, espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, e deixa aqui nos comentários se você conhece ele, ou se você não conhecia, mas passou a conhecer agora, dá pra notar, deu pra saber aí que ele pegou uma época muito foda, muito bom, fez história, é história até hoje, e deixa aqui nos comentários quem vocês querem que eu entreviste, se for possível, eu consigo chegar até essa pessoa pra conseguir entrevistar ela aqui, vou trazer pra vocês, beleza? tamo junto, é nóis, fideliza com nóis aí no canal, compartilha, envia pra todo mundo, e pá!